Oi, ursinhas e ursinhos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje é dia internacional da mulher, esse vídeo vai sair um diazinho atrasado. No caso, tô gravando hoje, vai sair amanhã, né? Mas mesmo assim, eu não vou deixar de vir aqui, né? De passar, desejar, né? Pra essas mulheres lindas, maravilhosas, né? Mulheres donas de suas próprias histórias, que moldam, né? Seus destinos fortes, resilientes, guerreiras. Um feliz dia da mulher, gente. E é isso aí, gente. Tenha um dia abençoado, maravilhoso. E como já passou, né, gente? Que continua assim pelo ano inteiro, né? Porque a gente sempre vai ser mulher, sempre vai ser guerreira, sempre vai ser forte. Independente do dia, né? Gente, o vídeo de hoje, eu tô começando aqui com vocês. Porque eu vou arrumar o guarda-roupinha da Luísa. Gente, a Luísa faz uma bagunça. Olha ali embaixo. Ali eu dei uma arrumadinha, sabe? Mas aí falta arrumar essa prateleira aqui. Essa daqui, mais ou menos, né? A parte dos vestidos... Até que tá arrumada. Mas eu preciso organizar os sapatos ali, ó. Que ela mexe também, os laços que ela tira da caixa. Ver se tem pote de creme vazio ali pra tacar fora, né? Liberar espaço. E é isso, gente. O vídeo de hoje vai ser esse. Desculpa, é a minha avó, gente. Eu ainda estou sarando da gripe, sabe? Então, ela ainda fica meia rouca de vez em quando. Mas o vídeo vai ser esse, gente. De arrumando o guarda-roupa. Agora eu vou acabar de me arrumar, gente. Que eu tava me arrumando aqui. Parei pra poder gravar pra vocês. Aí eu vou fazer a minha skincare, né? Porque eu já penteei meu cabelo. Já tomei meu banho, já penteei meu cabelo. Já passei perfume desodorante, né? Aí agora eu vou fazer a minha skincare. Eu vou usar essa linha aqui, gente. Da Modernity. Que é maravilhosa. Olha a minha pele, gente. Sem filtro. Vocês viram ali no claro, né? Gente, é maravilhosa. Eu tô amando. E aí, gente. O gel de limpeza eu coloquei aqui, ó. Porque facilita. Né? E eu só coloquei aqui dentro. E ainda tem o cero. Ah, tá aqui o cero, ó. Tá vendo? Aí eu também uso, gente, protetor solar. Pra quem quer saber, né? Gel de limpeza. A bruma. Protetor... É, o cero e o protetor solar, tá, gente? Sempre uso. Independente se tá sol ou não, gente. Porque os raios UVA, eles... É, ultrapassam a nuvem, né? Independente se tá nublado ou não. Então é sempre bom a gente usar o protetor. Mesmo que esteja nublado. E é isso, gente. Ai, meu Deus. Gente, olha que bagunça que tá. Que vergonha. É, hoje eu vou... Hoje eu vou arrumar o guarda-roupa da Luísa, gente. Aí eu vou pegar um dia com vocês pra arrumar o meu. Porque eu coloquei minha roupa nesse canto, mas não tá dando certo. Não tá sendo funcional pra mim de jeito nenhum, né? Então eu vou passar minha roupa daqui pra lá. E a do Lucas daqui pra lá. Porque o Lucas trabalha, gente... E homem também não tem muito de ficar escolhendo roupa, né? Homem pega ali a primeira peça que viu por cima e coloca, né? Agora a gente que é mulher, a gente gosta de ficar combinando, né? Então eu vou passar a minha pra lá que vai facilitar muito a minha vida. E é isso, gente. Deixa eu fazer minha skincare. Gente, vou começar passando o gel que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é assim. E eu coloquei ele aqui dentro. Gente, eu gosto muito de usar esses negócios aqui, porque facilita demais. Eu vou deixar o link pra vocês desse aqui na Shopee. Vou deixar o ID pra vocês desse aqui na Shein, tá bom? E também, gente, vou deixar o link da linha Skin Care, né? Da linha Pure Care. Que vem esses três aqui, ó. Vou deixar o link pra vocês, se vocês quiserem tá adquirindo. Gente, é maravilhoso, tá? Se você não tem o hábito de fazer Skin Care, a gente começa. Quanto antes a gente começar, melhor. Porque a gente, com o passar dos anos, né? A pele, ela vai envelhecendo muito mais rápido. Ainda mais depois dos 30. Eu não tenho 30 ainda, gente. Mas eu já comecei os meus cuidados, né? Que eu, na verdade, devia ter começado antes. Mas por falta de conhecimento, eu não comecei, sabe? Então, hoje, eu priorizo cuidar de mim, cuidar da minha pele. Eu quero também, gente, comprar um colágeno. Porque é muito bom. Porque de 26 pra 27, a gente começa a perder colágeno. Eu já nunca fui uma pessoa muito boa de ter colágeno, gente. Eu confesso pra vocês. Eu tenho estria de crescimento. Então, eu já nunca fui muito boa. E se eu deixar, gente, fica cada vez pior, né? Então, eu quero tomar colágeno. E eu venho compartilhar isso com vocês. Porque aonde chegar esse vídeo, né? Algumas mulheres vão ver. E vão querer se cuidar, né? Vão começar a se cuidar. Então, eu gosto muito de incentivar vocês. Aí, eu vou deixar todos esses links de todos esses produtos. Da Shein, da Shopee e a linha Puriquê da Modernite. Essa é a linha Skincare, tá bom, gente? Esse aqui que eu uso e que eu tô amando, gente. É maravilhoso. Tem um cheirinho, assim, de bala, de uma coisa de infância, sabe? Muito, muito bom. Ursinhas, qualquer dia eu vou fazer o tour pra vocês pela... No meu guarda-roupa, porque eu não tenho penteadeira ainda. Se Deus quiser onde eu vou ter. O meu sonho, gente, é ter uma penteadeira. Eu sempre fiz aquelas penteadeiras, sabe? Que tem aquelas luzes, assim. Linda, top, top, gente. Mas pra ter uma penteadeira, precisa ter um quarto grande com espaço, né? Porque também não adianta você colocar um... Porque é uma mesa grande, né, gente? E fica lá ocupando. Que, né, eu já tenho essa mesinha de escritório aqui no quarto. Eu ocupo espaço, né? Mas eu deixo porque não tenho onde pôr, né? E eu só não tenho a penteadeira porque não tenho espaço. Mas eu queria muito, gente, pra organizar meus brincos, minhas maquiagens. Eu acho que ia facilitar muito, sabe? Porque tudo é muito tão difícil aqui. Pra mim pegar meus produtos de limpeza ali, gente, ó. Eu tenho que subir em cima da cama, sabe? Não é nada funcional aqui. Mas é isso, né, gente? Sou grata por ter um lar, né? Que me cobre do frio, da chuva. Mas quem que não deseja ter algo melhor, né, gente? Acho que todo mundo, né? Sonha ter algo melhor. A gente sempre tem que ser grata pelo que a gente tem. Mas a gente também tem sonho de conquistar coisas melhores, né? E é isso, gente. É isso. Deixa eu fazer aqui. Pra poder limpar e arrumar o guarda-roupa da Luísa, né? Queimei o rosto. Olha minha pele, gente. Olha isso. Tem uma semana que eu estou usando essa linha, né? Porque eu tenho muitos produtinhos de skincare, gente. Eu vou confessar pra vocês. Eu tenho muito. Mas olha essa linha, gente. Olha como que minha pele tá, sabe? Hidratada, macia, brilhante. Olha isso. Eu não passei nada ainda. Aí, gente. Esse aqui é a bruma, né? O blemish. Ó. Tá vendo? Eu não vou usar ele agora, gente. Porque eu não gosto de usar essa bruma durante o dia. Por conta do sol, né, gente? Pode acontecer de manchar a pele. Não que vá acontecer. Mas ela é mais indicada pra ser usada à noite, né? Então, eu vou deixar pra passar à noite. Porque eu faço skincare de manhã e à noite, gente. Duas vezes no dia. Aí, ursinhas. Quando eu faço meu skincare com produtos de mercado. Eu, geralmente, uso a espuma, né? Que é pra limpar o rosto. Eu uso, gente, uma vitamina C, um hidratante, um sérum e o protetor solar, né? E no caso desse, eu só vou usar esse produto aqui, ó. Porque ele já é muito hidratante, né? Ele já faz uma hidratação profunda. Ele já tem ácido e alurônico. Ele tem, gente, muitos benefícios. Inclusive, a niacimida, gente, que é muito bom. Vocês lembram que eu tomava uma vitamina que tinha, né? E ela é bom pra cabelos, unhas e pele saudável, gente. Então, é muito bom a gente conhecer os componentes da fórmula quando a gente quer fazer um skincare, sabe? Pra gente ter um resultado mais eficaz. E, gente, eu gosto de usar a vitamina C também. Que é muito bom pra pele, né? A vitamina C é maravilhosa pra pele. Ô, meu Deus, quase que eu passo nos meus olhos. Hum, que cheio maravilhoso. Gente, depois de passar o cérebro, vou passar esse protetor solar aqui. Eu não gosto muito de usar protetor solar, gente, porque eu sinto que eles deixam, sabe? Mais oleoso a pele. Mas, protetor solar é obrigatório, né, gente? Se você não quer ter manchas que nem de melanina. Ó, gente, só que eu não tinha essas manchinhas aqui. Quando eu conheci o Lucas, eu aprendi uma coisa que eu nunca devia ter aprendido. Apertar espinhas. Eu nunca fui no episódio ter muitas espinhas. Mas, na minha adolescência, comecei a ter algumas. E aí, ó, fui pela cabecita do Lucas, ó, fiquei com manchas. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui foi uma espinha bem grande que deu que eu apertei um... Com as quatro vezes que ela saiu no mesmo lugar, eu apertei, tipo... Ela virou uma ferida, uma pinta, sei lá o que que virou isso aqui. Mas é isso, gente. Então, não apertem espinhas, né, e proteja o rosto, né, ao sair no sol. Pra não ter essas manchas, né, de melasma. Porque é muito feio, né, gente? É feio, né? Tem pessoas até que ficam bonitas com as manchas, né? Mas, tipo assim, se sai do meu rosto, por exemplo, eu acho que ficaria feio, sabe? É a mesma coisa da sardinha, gente. Tem gente que fica lindo de sarda, eu acho lindo, sabe? Eu sempre quis ter sardinha, mas, tipo assim, eu acho que nunca combinaria no meu rosto. Eu tenho dois protetores solar, gente. Aí, o que eu vou usar é esse. O que eu vou usar hoje é esse, né? Eu tenho outro ali que tá perdido, por exemplo. Preciso dar uma arrumada ali. Mas eu tenho dois. Passo o protetor. Outro dia eu passei o protetor, porque eu fiquei parecendo um Gasparzinho, gente. Tem que espalhar bem, ó. Tomar cuidado, gente, com essa área do olho aqui, porque ela é bem sensível, sabe, ó? Então, não dá batidinha. Se tem hora que eu esqueço, tá, gente? Eu que tô acostumada a fazer, esqueço. Imagina quem não tá, né? Então, é isso. Passar aqui nessa área também, que muitas meninas, eu acho que não tem que cuidar dessa área, mas tem, né, gente? O pescoço faz parte do rosto, tá bom? Então, passar aí, ó. Gente, eu tenho essa cicatriz aqui, ó. Porque eu vou fazer um vídeo contando fatos sobre mim. E aí, eu vou contar. Tem gente que já sabe o que aconteceu comigo, né? Mas tem gente que não. Aí, eu vou fazer, e nesse vídeo eu vou falar os fatos sobre mim. Vou caçar alguns fatos, né? Que eu me recorde. Ursinhas, vocês gostam de ver minha rotina de cuidados? Gente, é uma coisa que eu amo tanto falar, sabe? Uma coisa que eu amo tanto compartilhar com vocês é a minha rotina de cuidados. Por muito tempo, gente, eu era uma pessoa, assim, que eu me sentia inferior, sabe? As outras pessoas. Ah, porque eu não tinha o corpo perfeito, né? Porque eu sempre fui uma menina muito seca, muito magrela, gente. Nossa, eu tinha um ranço de mim porque eu era um palitex, né? E pra mim ser perfeito era ter bunda, era ter peito. Eu tinha cabelo caixado. Pra mim ser perfeito era ter cabelo liso, sabe? Por muito tempo eu carreguei esses complexos, né? Mas não vinha só de mim, né, gente? Vinha dos amigos também, sabe? Aqueles amigos de escola que sempre fazem ali uma piadinha. Só que muitas vezes tem tensão e às vezes não. E acabam diminuindo a gente, sabe? Eu tinha uma amiga, assim, gente, que eu não podia, assim, receber elogio de outra pessoa, ou de outra menina, ou de outro garoto que fosse. Eu não podia receber, que ela sempre dava um jeito de fazer piadinhas, né? Pra ver se colocava pra baixo, né? E se a pessoa dava mais bola pra ela. Hoje eu vejo que quem tinha complexo era ela e não eu, né? E eu gosto muito, sabe, gente, de compartilhar. Ainda mais que eu sei que tem meninas, né, adolescentes que me acompanham aqui, gente. Então eu gosto muito de compartilhar e falar, né, que você não é inferior a ninguém. O seu cabelo não te diminui, o seu corpo não te diminui, né? Você é linda do jeito que você é. É claro que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Se você vê que você tá ali um pouquinho acima do peso, gente, vamos se cuidar um pouquinho mais, né? Também a gente não pode ser desleixado. A gente não pode ser vaidosa em excesso, né, que é pecado. E também a gente não pode ser desleixado, né, gente? A gente tem que ter ali a nossa feminilidade. Então, meninas, se cuidem, se amem, né? Não liguem pras besteiras que as pessoas falam, tá bom? Porque geralmente quando elas tentam te diminuir, é porque elas estão precisando de ajuda e não nós, né? E é isso, gente. Agora, bora começar a arrumar esse guarda-roupa aqui. Porque daqui a pouco eu tenho que pegar a baixinha na escolinha, né? Então, já viu? Arrumar as coisas com criança não dá certo. Mas, gente, eu tenho uma outra coisinha pra fazer antes de arrumar isso aqui. Eu vou tentar fazer correninho. Ai, meu Deus, não cai não, meu filho. É... O que eu tava falando, gente? Eu vou fazer essa outra coisa que eu tô precisando fazer rapidinho pra vir aqui, gente. Porque eu quero acabar aqui de pegar a luz. Se não der tempo, beleza. Mas se der, melhor ainda, né, gente? E é isso, ursinhas. Bora, bora, bora. Então, ursinhas, eu vou tirar essas roupas aqui. Bantar a roupa. Vou colocar em cima da cama. Porque eu vou começar por essa prateleira. Que é a mais bagunçada, né? E aqui, gente, depois eu só venho organizando, né? Tá vendo? É só arrumar algumas roupas. E organizar. E eu vou ver se eu tiro algumas também que não servem mais pra ela. E aí, gente, ela tá com as roupas manchadas. Tem umas que não servem mais. As de escola eu deixo na gaveta pra facilitar de manhã lá de pegar. Tá? E é isso, gente. E também acho que eu vou precisar dela. Querendo ou não, eu vou ter que esperar um pouquinho, né? Pra ela sair da escolinha. Porque daí eu visto nela a roupa e vejo se serve ou não. Assim, olhando, algumas dá pra ver que não servem mais. Só que tem umas que tem que experimentar pra ver se serve realmente ou não. E aí, é isso. Agora eu vou dobrar as que tá em cima da cama aqui, ó. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me. Yeah, I felt like a domino, but I knew you were liability. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my voice, but you look stunning. I forgot I found you are. But I didn't forget to give you a call. I was just busy with... Shut up, 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 up. Shut up, 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 up. So she done, 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 done. It's almost fine. Got the lips of an angel. Got the eyes of a beast. Got the hands of a helper. Roll me weak to my knees. If you would ask me long ago, I didn't know you were poison. Yet I felt like a domino. When you showed up here, he said, Baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my voice, but you look stunning. I forgot how to find you off. But I didn't forget to give you a call. I was just busy with... Ursinhas. Então a primeira prateleira ficou assim, somente com blusas de frio. A segunda ficou um pouquinho misturada, né, gente? Colorida com branca, mas eu vou separar isso ainda, né? A terceira ficou saias com macacão e blusinhas de manga. E a quarta ficou shorts e calças. E os tênis da Luísa estão aí, porque são os dois ônibus que ela tem pra ir pra escola. E eu vou estar lavando eles. Já na parte dos cabides eu não mexi, porque eles estão arrumados. Apenas separar por cores, né? Porque eu gosto de separar por cores, mas eu não vou fazer isso neste vídeo, tá bom? Apenas separar por cores, né? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí assim ficou essa parte do meio né, com os vestidos que já estavam pendurados, como eu falei não vou arrumar neste vídeo E a parte dos sapatos eu coloquei os grandes embaixo e os pequenos em cima, tá bom? Pra ficar mais fácil de pegar Ali são os creminhos que eu uso pra fazer os penteados, as escovas, os lacinhos né, preciso comprar mais laços e tirar alguns que já estão velhos Aí aqui eu deixo cotonete e ali é um potinho com algodão gente, pra caso precisar pra alguma coisa Nessa primeira gaveta ficam as peças íntimas, que ela tá precisando de reposição também, porque as delas estão velhas Na segunda gaveta gente, fica o uniforme, que é muito mais prático pra mim deixar aqui nessa gaveta Pra pegar no dia a dia, aí esse pacote de fralda vai sair, porque eu vou dar pra Lívia no chá de beber Aqui ficam lembrancinhas do aniversário gente, que sobrou e eu não sei o que fazer, então de vez em quando eu pego um e uso Aí aqui ficou uma roupa de nadar que eu comprei pra ela, lá na Shein, tá novinha Ela ainda não usou, porque ainda não fomos em lugar de nadar, nem piscina, nem praia, nem nada Tá aí guardado né, pra quando formos ela já ter, então é isso gente Nessa porta do canto gente, eu não utilizo muito ela, porque ficam algumas coisas Guardadas, que eu não uso mais, porém que se um dia eu precisar eu tenho, entendeu? Então tá guardadinho Bursinhas, essa foi a arrumação no guarda-roupa da Luísa, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui, não é inscrito, compartilha e comenta Que eu amo muito, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo